O quê? Só de perto. O que tá acontecendo? Por que você tá brava? Eu sou a única criança que tem no canal. Ai, Alice, pelo amor de Deus. A gente tá procurando seus pais até hoje. A primeira e a única mãe. Ela é do Baby. Ela é sobrinha da Penny, sua amiga. A gente tá procurando pra ser sua amiga. Galera, gente, a Penny está chocada. Gente, eu tenho uma sobrinha. E ela não sabia que é a Isa, a filha do It a Coisa. Agora, a pergunta que eu não quero calar é por que o It mentiu pra gente. Eu acho que ele queria que ela se transformasse na maior vilã de todas. E como ele sabia que eu não ia deixar ele fazer isso que ela teria que ser do bem, ele escondeu ela da gente. Mas agora, uma pergunta que eu quero calar. Penny, por que existe essa escola de super mini vilões? Eu também não sei. Pro chamador ser diretor. Agora faz um grande sentido o chamador atacar só às três horas da manhã. Porque toda parte do tempo ele tava nessa escola. E o que ele fazia? Como ele já tinha aqueles vilões… Como a gente nunca descobriu isso? Como você não descobriu se você começou a trabalhar pro chamador no começo? Eu acho que ele testa o vilão até ver que ele não é rompido pro nosso lado do bem, entendeu? E eu fui rompida, né? Logo que eu fui pra cá. A Penny era malvada antes, Isa. É que pra Isa… Pra Isa, o que acontece? Os super vilões nossos são super heróis pra ela. Então no caso, você era uma super heroína antes de virar malvada. Só que detalhe, ela sabia da sua existência e o It nunca deixou ela falar com você. Por quê? Ele te contava o porquê? Não, ele nunca me contava o porquê de nada. A mulher gato tá lá, ó. E ele fala bem pouco. A mulher gato tá lá com a Alice. Eu preciso contar pra mulher gato. Vai ser uma grande surpresa, um grande choque na hora que ela vê a Isa. Vai escondido atrás da Penny. Ó, mostra pra vocês duas, vocês são iguais, ó. São iguais. Tá, mas é o seguinte, então, ó. Você vai na frente, a gente fala que tem uma surpresa pra mulher gato. A gente pode fazer a Alice vira amiga dela, sabe por quê? O pior disso tudo, ela também tá valendo um milhão de reais. Sabe por quê disso? Todo mini vilão que foge da escola, o chamador tá procurando, entendeu? Então é o chamador que tá dando essa recompensa. Será que a Lady Joker tá atrás dela também? Eu não sei. Será que a Lady Joker é professora nessa escola de vilões? Será? Nunca deu aula lá? Ela tem filha? Não, né? Não. Eu acho que não. Pelo menos não. Eu duvido que alguma criança… É porque eu acho que ela é mais velha que a Alice, eu acho. Pelo menos na minha turma, ela nunca deu aula. Tá, vai ser o seguinte, você se esconde atrás dela e aí a gente apresenta ela. Miau! Miau! Mulher gato não escuta! Mulher gato! Miau! Mulher gato! Mimim! Mimim! A gente tem uma surpresa pra vocês duas. É presente! É uma novidade, na verdade. É presente! Depende, vai ser uma amiga. Ah! É uma nova vilã que tá aqui. Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo. Vicky e a Alice somos as melhores amigas agora. Como assim, mulher gato? É de criança, Penny. Que agachada! Esses coisas atrás da Penny. Vem cá! Será que a Alice vai gostar da Alice? Não sei, a Alice é muito chata. Menina! Vai rápido! Meu Deus do céu! Tá, é o seguinte. O It a Coisa mentiu pra gente todo esse momento. Como assim? Eu tenho uma sobrinha! Uau! Cadê ela? Nossa, que legal! Ué! Ué! Pra ver, mulher gato! Tchau! Tchau! A Alice ficou com ciúmes, eu acho. Vai lá falar com a Alice. Alice? Vai lá falar com a Alice com a outra mulher gato falar com ela. Alice, o quê? Sai de perto! O que tá acontecendo? Por que você tá brava? Eu sou a única criança que tem no canal. Ai, Alice, pelo amor de Deus! Alice, é sério! A gente tá procurando seus pais até hoje. A primeira e a única. Ela é do bem. E outra, ela é sobrinha da Penny, sua amiga. A gente trouxe ela pra ser sua amiga. Você ainda é a minha criança favorita. Penny, convence ela de ser amiga da Isa, que eu vou falar com ela aqui. Mulher gato! Oi? O It mentiu pra gente todo esse tempo. Ele tinha uma filha há mais de seis anos quando ela no esgoto, acredita? Tem seis anos? Tem, tem sete. E detalhe, a gente não sabe quem é a mãe dela. E existe uma escola de super vilões que ela fugiu. Por isso que ela vale um milhão também. Você fugiu de uma escola, tá bom? Ai, eu não acredito! Ainda tem que copiar, porque ela ainda também é um milhão. Alice, é o seguinte. A figura! Deixa eu falar. Alice, é o seguinte. Vocês não perceberam o que tá acontecendo aqui, gente? Sim, você gostou, Mulher gato. Eu adorei! Ah! Eu adorei! Escuta! Presta atenção. Eu vou dar até pra lá. Presta atenção. Os pais da Alice, antes da Lady Joker atacar, iam colocar ela na escola. Entendeu? Você tá lá dentro da escola? Lembra que… Viu? Ela ia entrar na turma dela. Tem coisa de quê? Ah, tadinha, Alice. Tadinha, nada. Aí o que aconteceu? Quando a Lady Joker atacou Gotham City… Ela fugiu. Por isso que o chamador tá atrás dela. Por isso que ela vale um milhão. Ou seja, todo mini vilão que foge da escola de super vilões, um milhão. Por isso que a Isa tá aqui agora e vale um milhão também. E o Ishi tá super bravo com os dois. Ah, eu acho que a Ellie aqui não podia ir pra aquela escola, né? Já que ela não vale nada, ela vai valer um milhão e meio. Meu Deus do céu. Seguinte, a gente não sabe até agora o que aconteceu com os pais. Você viu os pais da Alice lá em Gotham City? Eu vi. Você viu o que aconteceu com eles? A escola é em Gotham City? A escola é em Gotham City? Hã? A escola é em Gotham City? Com certeza. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que na hora que o chamador desconhecido ia admitir ela, no caso, na escola, né? Aceitar a inscrição dela na escola… Então, gente… Ela fugiu na hora que a Lady Joker… Pera aí! A Lady Joker atacou vocês na escola, quando vocês estavam lá, né? Ela atacou o colégio? É… Vocês se esconderam, né? Você me falou uma coisa dessa. Vocês se esconderam nos dormitórios, né? A Lady Joker se escondeu, por causa que a gente sabia que ela era uma super heroína. Só que a gente achou que ela foi lá pra proteger alguma coisa, por causa que o Batman também tava lá. O Batman atacou a Lady Joker… É, o Batman… Só que é o seguinte… A mulher gás não pode ouvir falar ainda… Por isso que ela não conseguiu se matricular, porque também na hora que a Lady Joker atacou que os pais dela… Sim, eu acho que eles não conseguiam nem chegar na escola. Eles estavam entrando, vocês estavam entrando, né? Sim, a gente estava entrando… Você sabia? Você não contou pra gente disso? Não… A gente… Ok, agora a questão é… Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, vamos conversar nós dois. Não, vem cá. Ela vai conversar comigo também. Não, vai lá. Eu vou conversar comigo. Eu corrompi vocês pro lado do bem, então, portanto, vocês vão vir aqui as duas aqui. Senta aí as duas, já. Não, mas eu? Você também, que você é meio louca. É louca? Você é maluca, mulher gana. Escuta aqui. Atenção. Tem que ser legal porque ela tá sem a mãe dela, que a gente não sabe. Ela não tem mãe. Ela é igual você, não tem mãe, é ótimo. Ela tem mãe! Mas ela é que não é a mãe dela de verdade. Mas a mãe biológica dela… Você tem que ser amiga dela. Por que você deixou a menina sozinha? Vai lá com ela. Ela tá brincando. Ela vale um milhão também, Penny. Vai proteger ela. Vai, Penny. Vai, Penny, proteger ela. Seguinte, Alice, é o seguinte, ó… Ela tá sozinha, não tem nenhum amigo. E você é tão legal, você é por isso que eu tô tão legal com ela. Se esforça pela gente, pela gente. Pela nossa amizade. Pela nossa amizade, Alice. Olha pra mim, Alice. Eu faço miojo pra você. Com pipoca e chocolate. Sim. Então vai lá, fala que você quer ser amiga dela, vai. Que seja legal e gentil. Alice, você prometeu, hein, Alice. Vai. Vai, eu faço miojo pra você. Vai, Alice. Eu realmente tô muito preocupado. Porque assim, esse chamador que é nessa escola de super mini vilões, ele tá criando vilões pra atacar o mundo depois. Pra atacar a gente. Sim, que vocês eram vilãs também. Eles só estão esperando eles crescerem. Sim. Ou seja, ela falou que na escola ela aprendia como se defender, a como sequestrar. Olha que coisa absurda, uma criança! Gente, a criança sequestrar os outros. Mas é, é isso que eu tô falando pra vocês. Por isso que elas estão valendo um milhão de reais. Porque o chamador tá perdendo o futuro vilões deles. Os pais colocarem essas crianças nessas escolas, sabendo dessas atrocidades… Eu acho que… É porque os pais, eles são vilões. Eu acho que o chamador desconhecido engana eles pra colocar… Será que ele rouba as crianças? Não, eu acho que ele fala pros pais que é uma escola de super-heróis. Aí os pais colocam e daí ele… Até porque? Faz sentido! Ele fala alguma coisa pros Coringerle aqui, né? Não são do mal e iam colocar Alice. Eu acho que… Não, é que sabe por quê? Eu acho que aconteceu também. Eles vão falar assim, bom, como ele já foi super vilão, acho que o nosso filho ia ser super-herói. Se o chamador vem com essa ideia… É porque eles nunca sabem se o chamador realmente é malvado no começo, né? E ele pode falar pras crianças… E o chamador… Quando o chamador contratou vocês duas pra virem atrás de mim… O chamador é bem convencente. É. O que ele falou pra vocês quando ele contratou vocês duas pra virem atrás de mim dos meus amigos? Que você era super vilão. Sim. Ele falou que você era muito do mal. E que você queria combater todo mundo. E como a gente era mais do mal ainda, a gente não tentava perder pra você, né? Exato. Entendi. Ele já tenta fazer minha cabeça contra a mulher gato também. Ah, a minha contra a pele também. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que cuidar das duas e ver o que isso vai dar. E a gente tá deixando elas sozinhas lá nesse exato momento. Meu Deus, elas estão ali, ó. Então tá, galera, comenta aqui embaixo. A gente tem que cuidar de dois milhões? Sim. Gente, mulher gato! Gente, eu esqueço, desculpa. Galera, comenta aqui embaixo a teoria da história das duas. Vocês acham que realmente é um plano do chamador desconhecido fazer uma escola de mini vilões pra transformar novos vilões no futuro? Comenta aqui embaixo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.